Para fazer a colocação do frontão você vai usar a argamassa, aqui nós estamos usando a argamassa C3 da Pertissolite. Já umedecemos o fundo da cava, da parede, já colocamos a argamassa, nós fazemos o ajuste da argamassa ali, vibrando ali o frontão para ele encaixar. Encaixou na argamassa, nós colocamos um calço embaixo do frontão, por quê? Porque assim como na emenda da área seca com a área úmida precisa haver a calafetação, na emenda das pedras com o frontão também é preciso haver a calafetação para não haver nenhum risco de infiltração de água. Então nós estamos deixando aqui pessoal, para a calafetação, 1mm, que é exatamente esse clipe de piso quebrado nós estamos deixando na emenda do frontão. E após isso nós vamos fazer a calafetação também, mas isso vocês vão ver no próximo vídeo.